Olha, e atenção, eu vou falar de um arrombamento de uma loja de produtos naturais em Campina Grande. Marcos Aurélio tem mais informações. Uma loja de produtos naturais que fica localizada na malha central de Campina Grande, mais precisamente na rua Irineu Jofle, foi alvo de um criminoso que se aproveitando do deserto noturno, adentrou no local praticando o crime e deixando prejuízo para o cidadão. E nós estamos aqui justamente no local onde este fato aconteceu e vamos entrevistar o proprietário que vai nos trazer mais detalhes a respeito deste fato ocorrido, que não é o primeiro em Campina Grande. Ações criminosas como esta têm sido realizadas diversas vezes em estabelecimentos aqui em nossa cidade. Como esse fato ocorreu? Primeiramente, demonstrar essa revolta que a gente está vivendo hoje, deixado as traças, o comércio de Campina Grande, não só por arrombamentos, mas por roubos também, porque não foi a primeira vez que a gente está sendo arrombamento, foi feito agora, mas um roubo armado, a gente passou por isso aqui na loja. E é uma sensação terrível. Eles entraram aqui por trás da loja, pelo teto, arrombaram a parte do telhado, em seguida um angrade que tinha chumbada e acessaram o gesso para ter acesso à loja. E aqui eles bagunçaram tudo, quebraram portas, paredes, agitou um espaço de lanches aqui, fizeram até lanches dentro da loja, levaram dinheiro em espécie, quebraram máquinas e prejuízo grande, sabe? Nem mesmo com toda a segurança existente conseguiu inibir este ato criminoso. Nem mesmo com toda a segurança, a gente investe em segurança privada aqui na loja, mas não foi, não conseguiu inibir, ao chegar na loja já estava o prejuízo. Já estávamos com o problema aqui feito, né? O prejuízo grande. Uma sensação totalmente desagradável. É, não tem nem palavras para falar da sensação, né? É, a gente fica sem pés e mãos habitados, porque a gente espera pelo imposto que a gente paga, impostos, enfim, tudo, o mínimo de segurança que a cidade possa nos proporcionar, e a gente não tem isso. Então é uma sequência de acontecimentos, só aqui na loja, na rua, foram mais de quatro vítimas, quatro lojas arrombadas aqui na rua, e o centro da cidade está dessa forma, tá? Sem nenhum policiamento, a gente não vê nenhuma polícia aqui na rua, nenhuma ronda do tipo, madrugada nem se fala, é onde eles estão se aproveitando, durante a madrugada, para fazer esses arrombamentos. Aí quebra, né? O lucro já é mínimo. Vendas escassas. O Brasil está no início aí de recessão, né? O Brasil e o mundo, o mundo todo também, lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Aí vendas escassas, aí, olha aí, está faltando o ovo, amigo. Está faltando o ovo. O ovo é um alimento, né? Um básico, o mais básico possível, né? E é um ingrediente que vai para a padaria, para tudo, né? O ovo é múltipla, não é... Faltando o ovo, incrível, né? Mas fazer o quê, né?